Se eu tô no baile de favela muito louco de combão Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Embrasa não Vou pegar essa menina que vai tomar sarra não Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Embrasa não Embrasa, 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 embrasa Tô muito louco de skunk, de balinha e de cachaça Embrasa, 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 embrasa Tô muito louco e não tenho hora pra voltar pra casa O maluqueiro não pra ser maluco, as mina faz isso aqui, tá Vai dar bunda 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 Se eu tô no baile de favela muito louco de combão Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Embrasa não Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Embrasa não Vou pegar essa menina que vai tomar sarra não Vou pegar essa menina que vai tomar sarra não Como que eu tô? Como que eu tô? Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Embrasa não Como que eu tô? Embrasa não Embrasa, 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 embrasa Tô muito louco de skank, de balinha e de cachaça Embrasa, embrasa, embrasa Tô muito louco e não tenho hora pra voltar pra casa O maloqueiro não passa sendo maluca, as mina faz só que dá Vai dar bum 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 A CIDADE NO BRASIL